hoje começa a fazer um serviço aqui ó lavanderia debaixo do porão pessoal e aí vamos começar aqui já limpei toda bagaceira joguei para trás ali que são mais também né a gente vai pegar pegar só quatro metros de comprimento por três de largura deixar uma parte na frente aberta nessa parte aqui fazer só um pouco metade da parede e depois fazer o forro aí com PVC mesmo depois a gente vai estar mostrando o dia a dia como vai ser beleza pessoal inscreva no nosso canal deixe sua joinha tamo junto nossa massa já está pronta aqui ó e agora já fiz a vala tá e esse caso aqui só vou trabalhar com o bloco deitado em vez de trabalhar em pé tá porque eu vou botar só dois ou três depois eu trabalho com outro em pé que eu não pedi o bloco de alvenaria e aí vou fazer com esse mesmo pegar o mais seco aqui o mais torrado é esse aqui ó e aí eu vou colocar ele dessa forma aí aí pessoal como eu falei esse tô colocando o bloco deitado né é coloquei uma brita embaixo e aí depois vou dar uma massa ali um chapiscado lateralzinho e joga a terra e aqui é uma parede de um metro e oitenta então não vai muito peso entendeu pessoal por isso que eu tô fazendo com esse bloco deitado em vez de ser o de alvenaria então ele aguenta o suficiente galera ó o segredo de você fazer uma parede rápida é você fazer um cabeçamento né ó já fiz aqui do lado lá ó o cabeçamento todo de pruma só falta mais uma fileira em cima e eu comecei aqui era nove e meia mais ou menos a gente começou e ó já fiz aquela parede toda já fiz o cabeçamento desse lado já tô fazendo esse lado aqui e aí quando for depois do meio dia depois do almoço aqui soltar essa parede aqui pessoal é rapidinho você consegue fazer né a alinaria e aí você sempre usando o pruma aqui na cabeça né toda a prumadinha e rapidinho você vai depois é só com a linha aí você desenvolve o serviço rapidinho ó deu pruma aqui deu pruma na cabeça aqui ó tá certinho tá certinho tá certinho passar uma foi de papel então 2 centímetros da espessura da massa beleza esse é o segredo pra você fazer uma alinariazinha no capricho rápida é fazer primeiro o cabeçamento pelo menos eu faço aqui de outra forma agora vamos fazer o seguinte ó pode chegar mais pra cá Alex aqui a gente com essa linha aqui pessoal ó você passa sempre por dentro né pra não dar folga por dentro passar madeirinha prendeu aqui do lado aqui mesma coisa você regula a quantidade de linha que você quer usar aqui ó e aqui ó da mesma forma então você deixar a linha bem esticadinha você vai trabalhar com sua parede vendo por uma vira pra lá de cara aí fica tá limpo então aqui ó rapidinho você consegue fazer aí sua alinaria né usando fazendo primeiro o encabeçamento aí tudo no trono depois você vai só na linha ali galera chegamos no final do nosso dia aí e eu consegui fazer toda a parede né que vai divisória da lavanderia e já fiz também as mestras já preparada aí pra fazer o reboco amanhã e o show de bola aqui é como é que ficou fiz a alinaria ontem à tarde né antes e depois de meio dia e e hoje eu e isso vai fazer o colocar os blocos e aí é finalzinho de tarde já amanhã começar a rebocar tá tudo já umas mestras no lugar tudo aprumado lembrando que vai ser só sarrafiado né então é e depois eu faço o encanamento e o contrapiso em seguida né ficou show de bola nossa área aí e é isso aí nossa trabalhada de hoje deu pra render bastante inscreva no nosso canal deixe seu joinha e até o próximo vídeo Deus abençoe e aí de novo e aí 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 Tchau, tchau.